Salve pessoal! E aí, só de boa? Ai, caramba, hein? Tô indo aqui com a Z verde do Regis Ele tá aqui na garupa Só que ele tá com... Ele torceu o punho, parece Tem que ser só na reduzida Red é tão berra, hein? Cê é louco! Mano, na orelha? Caralho! E eu tô com a balinha na boca aí, desculpa aí Mas aquela balinha pra garganta Que minha garganta tá inflamada Tá foda, hein, mano? Ah, é, desculpa aí, mas é necessário Sem o freio da frente Aí fodeu Freio da frente é a coisa mais importante Que existe nesse mundo Tô chegando, hein? E aí, tiazinha, nunca viu não, porra? Cozina fresca do caralho E aí, tiazinha, 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 tiaz Cadê o freio da frente? Na volta vai ter o freio da frente Ah, eu não vi se tá gravando Porque se espelha Olha o retrovisor dessa moto, meu amigo E sem o freio da frente pra pegar corredor é foda, hein, mano Cê é louco Só se for reto mesmo Porque se for daquelas quebradinhas É foda Não dá pra fazer aquelas quebradinhas Tipo Daquelas viradinhas dentro do corredor Sem o freio da frente Quem anda de moto aí vai entender Olhem agora como a moto tá Daqui a pouco Na volta cês vão ver como ela vai voltar Vai voltar equipada, moleque Vai Ô, saudade da minha Zê, viu Ai, carai É foda Porra, essa pastilha é boa Já tô sentindo a garganta Formigando já Essa porra Aqui é foda Sem o freio da frente Ai, moia Ai, sem o freio da frente é tenso demais, moleque Cê é louco E aí, irmão Suavidade Mano, o seu freio da frente é foda demais, mano Cê é louco É, o guidão tá torto, hein Detalhe E esse espelho que o senhor não vê nada Ai, fodeu Pra quem é doido mesmo Tem uma grandona aqui atrás, hein Só que com a do Regis eu não tiro racha, nem fodeu É, não Só com a minha Ainda mais sem freio Ai, fodeu Ei, carai Ah, poderia dar uma quebradinha pra cá E já teve passado mais Sem freio E o freio da frente você pode estar com os dois pés no chão Entendeu Com o freio de trás você vai ter que E o freio de trás você vai ter que ir para a frente 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 você vai ter que ir para a Aquelas quebradinhas Sem freio da frente é foda Fiquei quebrado dentro do corredor Sem freio da frente é impossível Pra cá dá Mas pra cá não dá Pra cá você vai ter que colocar esse pé no chão Ai, fodeu Que moto era, que moto era A bandida A bandida A bandida A bandida A bandida O que é isso? O que é isso? Cadeira, hein? Fechou o carro ali Ah, caralho! Aí, berra, moleque! Então, no último vídeo que eu fiz aí, o microfone ficou meio zoado, sei lá Ficou tipo, o meu microfone, sei lá, ficou desencaixado, sei lá, ficou... Espero que agora não esteja acontecendo isso, espero Quando sai de casa eu dei uma olhadinha Deu uma boa olhadinha nele aí, parecia que tava bom Porra, o Guidão tá foda, hein, mano? Tá puxando da hora Não! Só na balinha pra garganta Tchunai Sempre de olho lá na frente Porque vai que algum motoqueiro freia lá na frente e o daqui vai, tipo, vai virar uma reação e cadeia Se você tiver vindo rápido e colado no carinha pro próximo aí, fodeu Aí dá um engaventamento bonito E ninguém quer bater uma hora dessa E nunca, né, nem nessa hora, nem depois Porra E já passou algum cruz de branco? Alguém viu um cruz de branco aí? Agora eu não vi, não Os moleque Porra, Rodrigo, no vídeo passou o cruz de branco, você nem falou Porra, eu não vi, cacete Às vezes você tá concentrado aqui na frente, você esquece de olhar os lados aqui Olhar do outro lado, olhar no... Tanto faz, entendeu? Whatever Ó, fui eu que completei, hein Dez-nove mil Toda hora eu vou procurar o manete, cadê, ó Aí tá foda, hein Corredorzinho de moto hoje tá cabuloso Tá mais trânsito aqui do carro, mano Tá tirando, hein, táxi Valeu, irmão É nóis Calma, não se desespere Droga, a varinha tá acabando Tem que reabastecer É da hora esse negócio aqui, ó O homem é mulher casada e o game over O cara triste e a mulher feliz É verídico Será? Ai Canalha Porra Tá gravíssimo Esse retrovisor e um cu cagando é a mesma coisa Só faz merda É um doidinho Sem retrovisor de boa Sem freio é foda Aqui a gente vai fugir um pouco do trânsito dali Mas chegou na Pacaembu tem mais trânsito Aí fodeu Olha só o ronco Está gravíssimo Hum 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 Se inscreva no canal. O 17 graus e tá um frio da porra desse? Caramba! Sacanagem! Vai botar essas tartaruguinhas, não deixa mais gente deitar na curva? Aí vai, hein! Porra, esse guidão tá foda, hein! Ai, gripe dos infernos! Coisa que não é nem gripe, é uma viadagem, sei lá, que porra é essa? Se ferrar! A garganta nem gulissa ali, eu tô conseguindo! Sempre cuidado com esses caras que param assim no meio da avenida, no meio da rua. Às vezes ele não sabe onde que vai, aí tá indeciso. Aí do nada ele joga, aí fodeu! Ah, moleque doido! O resto dele tá falando assim, porra, vai levar um monte de multa pra minha moto! Só tem um ali na frente, só! É brincadeira, ele tava fazendo isso não, tá? É só aqui, só acabar, só! Cagão! Repitam aí, Regis Cagão! Regis Cagão! Diretão, diretão! O barulho lindo! Tamo quase chegando, calma Regis! Damos a setinha para entrar aqui. Esse aqui que era o diretão que tava na minha moto. Já falei antes, mas pra quem tá chegando no canal aí, que não sabe, esse diretão era meu, só que aí eu não aguenta, eu não aguentei muito tempo o barulho, porque foi bem no tempo que eu tava fazendo tipo umas viagens pra praia. Aí meu ouvido é sensível, nossa, que viadagem da porra! Aí eu falei, ah, não vou usar essa porra mais não! Aí fui comprar o MIVI suono, aquele tem um som lindo hein, cê é louco, moleque! Mas diretão é diretão né mano, cê é louco! Diretão é o bagulho, são outros 500, maluco, escolha sua faixa, imbecil! Tiozinho fica logo no meio das duas faixas. Aí fode a Bahia irmão! Pô, aí não tem condições não! Bonito hein! Fela da... Espero que esse videozinho não tenha travado e eu não esteja falando sozinho né! É, 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 opa! Saí Bob! Saí Bob! Eu não sei o meu número do meu rádio, cê dá o número no seu aí e fala que eu bato! Tá foda! E aí Carmo! Fala senhores, bom dia Bom dia, beleza? Bom dia, beleza? Só de boa? Esse aí pessoal, abraço Até o vídeo da vó